Vista da cidade de Careiro Castanho aqui no Amazonas, cidade a 110 km de Manaus. Olha aqui, estamos chegando aqui no castanho, pessoal. Careiro Castanho. Aí, Careiro Castanho, pessoal. Olha as butas chegando aí na estrada. Carregada de poeira, mano. Mais poeira do que é... Aí, meu povo. Estamos entrando aqui nas ruas do castanho. Careiro Castanho. Tem uma movimentação boa aqui, ó. Ali tem... Ah, tem uma feirinha aqui, amor, na praça, olha. Eu acho que a barriga já deu um sinal, ó. A barriga já falou que está precisando de comer qualquer coisa. Olha aí. Aqui tem um restaurante que geralmente a gente para, nesses três irmãos, onde está parado esse caminhão. A gente vai ali embaixo para fazer a volta. Aí, vamos pegar para cá. Aí, vamos pegar para cá. Aqui tem a base da polícia militar. Um carro rosa, que é para mexer com a Maria da Penha. Aqui nós vamos entrar. Está fechada. Vamos ter que voltar pela estrada. Aqui, parece que é contramão. É isso mesmo. E está uma muvuca lascada. Vamos voltar pela BR mesmo. Aqui, o posto 555, parece que é o número do posto. Olha aí. Aqui tem um índio armado até ordente, ó. E ele não se move. Ele tem uma estátua ali, ó. Lembrei daquela brincadeira. Como é que é o nome daquela brincadeira? Amor. Que a gente fica... Estátua? Para. Aí, fala outro nome lá e se move. Olha aqui. Agora, vamos ter que voltar aqui. Após nós viemos aqui. Entramos lá na cidade para... Ele estava, mas está tudo trancado lá. Vamos ter que ir aqui nesse mercado. Aqui é o mercado municipal. Olha a feirinha aí também, amor. Farinha. Tem bastante aí para vender. Vamos ter que comprar uma farinha daquela lá, amor. Tem. Deixa eu ver onde vamos parar. Aqui é o mercadinho. Vamos embora. Aí, meu povo. Olha aí, ó. Olha o tambaquezinho. Agora tem treino. Treino. Com a graça de Deus, né? Olha só aí. Vamos fazer mais aqui, amor. Então, estamos aqui na loja de assistência técnica aqui do Naô. Aqui no mercado... Mercado Central aqui, né? Mercado Central do Carreiro Castanho. E aí, o que acontece? O senhor Oswaldo está com um telefone novo aqui, que nós sempre o Naô dá arrumada, ajeitar. E vai dar tudo certo. E acreditar. E aí, o senhor se comunica com ele? Bom dia, meu filho. Mais ou menos. Isso. Não tem um telefone, não tem uma setenta, não. Assim, né? Uhum. Tá, tá, tá. Vamos ver aqui. Vai na lupinha ou o que mais, amor? Aí, digita o L, que é o Naô. Luciana Rodrigues? Telefone, meu. Ah, Luciana, essa daqui? Ó, três, pode ser. Será que é? Vamos ver se é. Luciana. Não tem a foto. Mas... É a última da Luciana que o senhor tinha na sua agenda? Parece que é a última, mas tinha a foto dela. Foi do 573. Então, vamos procurar no outro, lá. O número dela. Que essa aqui pode ser outra Luciana, né? Uhum. Toque seguro. Mas só tem uma, amor. É a diferença para a mais do que o senhor. Hã? Só tem uma? Olha aí. Como? Estamos aqui só na... Tranquilidade. Só a foto do WhatsApp foi desconectada. Olha aí. Eu vi um jacaré que comia a perna desse cidadão. É porque tem acidente com jacaré, né? É. Nessa região tem jacaré demais. Pois é, meu povo. Mostrando para vocês aqui as ruas aqui do centrinho de Caleiro Castanho. A movimentação aqui está intensa, tá? É o povo chegando, comprando, levando, vendendo, trocando. Segunda e terça aqui é um movimento arrojado. Depois se acaba. Agora do meio dia para tarde também acaba tudo o barulho. É, né? Movimento é mais? É segunda e terça? E na parte da manhã até meio dia. Ah. Sobre o meio dia. E aí os ônibus da linha vai tudo embora. Sim. Carrega esse povo tudo que está por aí. Ah, é? Tem ônibus de linha aqui, tem? É, e muito. Não é pouco, não. E eles estão tudo estacionados. Essas combas, esses carros na beira da... Ah, lá está um monte de ônibus. Pois é, nós estamos mostrando para vocês aqui. Olha só, aqui é lanchonete. É por isso que tem esse monte de gente vendendo aqui. Pois é, porque aqui é o movimento do povão do... Do sítio, sabe? Do interior, é? É, do interiorzão, é. Ah, rapaz. Olha aí, olha como é que está de... Micro-ondos. Micro-ondos, aí. Ramal, São José, Samaúma e assim por aí. Olha só. Carrega, é caçamba, é caminhão, é ônibus, é micro-ondos, é Kombi. É. É van. É van, justamente. Mora muita gente nas proximidades aqui do Castanho, né? É. Olha, rapaz. Vamos atravessar aqui, tem aquela principal, lá naquele porto da frente. É, né? O gás é para lá, lá em cima. E vamos descer por aquela pela outra rua ali? É, você que sabe. Olha só, aqui é uma paróquia. É uma paróquia, São Francisco. São Francisco. Aqui o pessoal de Vala, meu, São Francisco. Olha só, agora quase um cara ia batendo na moto com o outro e já gritou. Meu Deus. Mas vamos botar esse cinto, que esse cinto... Eu sou distraído pra caramba. Não, isso é normal. Mas mais alto que esse motorista não. Rapaz, eu não ando com esse cinto, daqui a pouco ele começa apitando baixinho. Daqui a pouco ele... Tá bem alto aí que eu vou... E tem hora que a cliente tem que dizer assim, bota o cinto aí, por favor. E eu sou, opa, só se for agora. Uma ordem. É, tem que ser obedecida. Tá, e vambora. Pois é. Uma vez eu vinha aqui pra comprar uma carne por aqui no açougue. É. Eu aqui eu não conheço muito bem, não. E tudo muda muito, sabe? Uhum. É porque os comércios aqui... Ah, aqui, olha. Nesse aí, um comércio bem arrumadinho. Ah, não. É aqui, olha. Olha o tamanho desse boi aí. Só a cabeça do boi aí. É. O comérciozinho na vinha nesse comérciozinho aí. Falando se era bom nós compramos um biscoito, não é, Nemo? É. Eu tava lembrando que nós temos que comprar ovos também, pra nossa bagagem. É. Eu vim nesse açougue aqui, ó. É, senhor. Eu vim com o seu vovô, amor, aí. É. É, vai direto aqui? É, vamos direto aqui. Nós sai na... Na avenida lá, né? Na avenida lá, que passa lá no posto ali, irmão. Aí sobe nela pra cima ali, chega num outro posto, piu, piu, aí eu vim. Vim de gás lá. É, né? É. Peixaria do... Olha aí a peixaria, o peixe piraram com o seco ali, ó. Eu achei legal, foi aquele estambaquinho, cara. Tu viu o tamanho desse bicho? E aquele bicho natural, daquele jeito, é gostoso, né? Do... Do... Do rio, sabe? É. É gostoso pra caramba. Já ele, do cativeiro, daquele tamanho, não é muito gostoso. É. Mas aquele lá, parece que tinha 13,5 kg, parece. É. Poxa, parece que o menino falou que é 10? 200 reais. 200... 250, que diga. 230 reais. É. Mas também o bichão daquele ali, você vai comer ali, um... Quanto tempo? 15 dias comer o beijo. É, porque é muitos quilos, bicho. É. O tambaquinho de viveiro é bom quando ele tem de 4 kg. Certo. Pra baixo. 4, 4,5 kg pra baixo, aí ele tá... É danado conforme o jeito, é danado pra ter uma gordura entre o couro e a carne. É. Aí tira bastante o sabor. É. Ali é a avenida, Zona, que estão chegando nela. Mostrando pra vocês aqui as ruas do Careiro Castanho. Acho que o gás é ali. Olha ali, a distribuidora de gás. Ó o gás. PAM! E aí se você quiser morar aí nessa vila também? Essa vila é a vila dos pés juntos. É a vila dos pés juntos. A vila dos pés juntos. Aí depois que o cara entra nessa moradia aí, nunca mais sai. Olha aí, ele é legal. Ela pra caramba, né? Porque o... O cara entra aí, nunca mais sai, não atenta, né? É. Fica o cara humilde, rejeitado pra caramba. É, aí ele iguala, não tem queixo. É o nariz rejeitado. Olha só, pessoal. Essa cidade aqui é o cemitério. O senhor Oswaldo é um caba muito bem-humorado. E aí depois que o cara entra aí, ele nunca mais sai. Cidade dos pés juntos. Olha aqui, pessoal. Sacrataria monstice. Vamos salvo. Vamos ter que entrar por aqui pelo barro do chão. Aqui já tinha um asfalto antigo, eles... Olha só, tudo de ferro, tá vendo? Aham. Ó. Essa estrutura é uma estrutura boa, tá? É. Eu nunca tinha nem... Isso é tudo concreto. Tem uma BR... A BR... Parte da BR-364 que sai de Cuiabá. De Cuiabá, sobre a Serra São Vicente. É tudo nessa estrutura aqui. Só que a estrutura é maior, mais forte que essa daí, ó. Tá vendo aí, ó? Tudo no ferro. Muito boa essa estrutura da BR com concreto. Só que é concreto usinado também. Esse aqui, com certeza, é usinado. Deve ser, é. Aí tem os produtos. E aí, o que acontece? Tem os ferros. Só que eu tô descobrindo aqui que os ferros... É só umas pontinhas pra ligar um com o outro, né? É. E na real não pode ser assim. O ferro tem que ser atravessado. Vamos dizer assim. Nós temos a tal da corrupção, né? Aí o cara vai falar pros outros. Não vai falar que fez com o ferragem mal feito. Fez bem difícil. Mas tu viu aí que a ponta dos ferros é só um pedacinho dos 516? Um pedacinho de meio metro que é pra ligar a base que estão construindo com a outra que vão construir. E aí tem uma telha de ferro, beleza. Mas essa telha de ferro aí tem que ser com os vergalhão. E lá, no Mato Grosso, eles fizeram com vergalhão de meia. E o vergalhão é contínuo, é reto com a BR, não é atravessado. Ele é, entendeu? É tipo uma malha de ferro grosso. Mas lá é pra rodar a carreta com 50 mil quilos, né? Aqui dentro da cidade é só carro pequeno, né? Mas vez em quando entra uma carreta, né? Mas quando acaba o trem gira, fica chorrado. Não passa o seu carro maneiro, vai passar o seu carro pesado também. Pois é, meu povo. Nós estamos mostrando aqui as lojas do castanho. As lojas, mercado, mercado municipal Francisco Esmeralda. Olha só aqui, ó. Aqui tem um hospital. Se dá uma paradinha em frente a esse carro vermelho daqui, eu vou entrar naquela casa ali um pouquinho. Tá. Aí dá, filho. Então vamos encostar logo daqui. Vai na contramão. É só pra encostar pra você descer. Você sabe que a gente tem que ter cuidado dessas pessoas com mais experiência. E aí ela já desce aqui, já corre pro outro lado. Aí já, tá beleza. Pode abrir. Ela já tá, olha. Você pode observar, irmão. Senhor, cuidado, seus olhos. Você vai... Olha, vai passar por aqui, já vai entrar. Tá seguro. Questão da segurança com a pessoa mais experiente, a gente tem que ter. Né? Eu vou ligar o piscaleta aqui pra questão de a gente estar mais seguro. Eu acho. Eu fui ali na... Como é que é o nome? É DAF, né? Na DAF, é a Secretaria da Fazenda. É? Primeiro de novembro a 15 de dezembro. Mas isso aí é o quê? É vacina contra a raiva pra os bovinos. Rapaz, eu... E eu pensei que você ia pegar algum remédio. O senhor e tal. Os bovinos, eu pra ir, não. É festa, pessoal. É festa aqui. É bom demais, né? Ah, é o negócio... Até que ele perguntou. Será que ele vai comprar um remédio aí, um negócio e tal? Eu digo, não. Não, aqui a gente pega só autorização, senhor. Ah, é? É. Autor... É porque lá pros estados desenvolvidos, Ah. Você vai na veterinária, compra o remédio, vai, vacina o cara, vai lá, pega a nota e vem aqui só pra cadastrar a vacina. Sim. Agora aqui começa tudo lá dos avessos. Tem que vir cá, tirar autorização e comprar o remédio que não tem, só tem em Manaus. Ah. Né? A vacina. Aí então, eu falei, eu tava meio desinformado. Ah, meu Deus. Aí eu falei, eu vou passar, nós passamos aqui pra gente pegar a informação, pra ver por onde eu vou começar. Sim. E aí é mais ou menos assim. É, porque lá em Rondônia, pelo menos é assim, o cara vacina o gado. Vai lá só pra cadastrar. É, pra cadastrar a nota fiscal da compra e do aplique, né? É, isto é. Que aplicou no... Pois é, aqui, contra a burcelosa, vai um cara daqui lá pra vacinar uma vez, custa 300 conto. Ah. E lá na Rondônia, a mesma coisinha, qualquer vacina. Você vai lá na loja, compra vacina, vai vacina. Aham. Pega a nota, vai lá no Idarom. Cadastra. E cadastra a vacina, pronto. Problema resolvido. Resolvido, é. E aqui você tem que vir aí, o cara vem, você vai, vai lá, vacina, você tem que pagar 300 reais pra ele. E ainda pagar a vacina. Meu Deus do céu, é um negócio de dinheiro que não tem fé. Pois é, eles acham que a gente tem um pé de dinheiro, é dono do mundo, sabe? Mais ou menos assim. Poxa vida. Amor, tu queria comprar um salgado? Aí não vai comer arroz com feijão? Pois é. Como é que tu quer? Oi? Vem pessoal, estamos aqui no Careiro Castanho, olha. Mostrando aqui pra vocês, olha. Cidade aqui. Ali tem vários ônibus, ônibus das localidades, olha. live, nós vamos lá. Como é que vamos lá? Hoje até aqui, olha. vam. Vamos lá. Vai sair pelado aí. Rapaz, olha. Tem um problema não. Muita gente aqui, o movimento, hein? Muita gente. Mas meio dia pra tarde, se acaba quase 100%. Eu ia parar aqui, amor. E eu vou parar aqui. Mas aí o que acontece? Olha esse esgoto na frente do restaurante do homem. Podre, feita molesto. Olha a água preta aí, ó. E a aruguzada que ajuda aqui. É? É. Sancro. Aruguz com força, rapaz. É, meu povo. Estamos aqui no Caleiro Castanho. E aproveitando pra... Ó. Ó. E olha quem tá trabalhando aqui, ó. Bom pessoal. Trabalhar, pessoal. Nós estamos no finalmente. O senhor João, que tá com a gente, foi ali na barbearia cortar o cabelo. Enquanto isso, nós estamos comendo aqui. Ele já almoçou. Ele é rápido, né? Vap, te vap, te vap já foi. Nós estamos por aqui ainda. Aproveitando pra almoçar mais tranquilo. E ele vai cortar o cabelo. Tava precisando cortar um pouco do cabelo. Tava meio alto já, né? E aí fica a nossa... A nossa resista. Forte abraço pra você. E vamos junto. E aí E aí E aí